Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças Dando seguimento na inspeção, revisão e montagem da Green Sport 150 Quem acompanhou os outros vídeos viu que a moto partiu do zero do chassi E agora está sendo encaminhamento de montar ela Colocamos o escapamento 2 em 1 com o cadrão de Golf E segue a montagem Breve, breve vocês vão ver a moto completa Interessados devem contactar via WhatsApp Prefixo 31, fone 9, 8648, 5098 Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças É só clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo